Ele está se defendendo dos ataques do Jirenka. Não há chance de fugir nem tempo para usar o teletransporte. Não dá. E agora? Não dá pra ele fazer nada? Kakaroto! Não esqueça. Eu coloquei todo o meu orgulho, a minha palavra. Eu deixei tudo em suas mãos. Perder é inaceitável. Além da existência de um teu. E aí, o Ingo Goku finalmente chegou lá, não é? Sim, dessa forma. Esse brilho. Isso é forma definitiva. Sua instinto subiu. E aí, o Ingo Goku finalmente chegou lá. E aí, o Ingo Baby. Salsa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho